As folgas e férias do presidente Bolsonaro no Guarujá em São Francisco do Sul durante a pandemia custaram R$ 3,8 milhões aos cofres públicos. Considerando o ano de 2020, foram R$ 4,5 milhões, porque houve mais duas viagens para o Guarujá em janeiro e fevereiro e o revelou na base naval de Aratu no início do ano. Os novos dados surgiram porque a presidência da República alterou a divulgação das despesas das viagens, incluindo gastos com cartões corporativos e diárias de servidores. Considerando todas as viagens nacionais no período da pandemia para visitas a obras e cerimônias militares, as despesas do presidente sobaram R$ 19,3 milhões até o início de março deste ano. No ano fechado de 2020, o valor é um pouco maior, R$ 19,5 milhões, incluindo as viagens internacionais, R$ 20,7 milhões. Bem mais do que o valor de R$ 10,7 milhões divulgado anteriormente. Todos os valores da reportagem foram atualizados pela inflação do período. Mas a presidência continua não detalhando os gastos, com base na Lei de Acesso à Informação. A maior despesa foi com as férias no Guarujá e São Francisco do Sul, em Santa Catarina. R$ 2 milhões em dezembro do ano passado. Os gastos com os cartões corporativos sob sigilo somaram R$ 1,2 milhão. São despesas com combustível de aeronave, hospedagem, alimentação, telecomunicações e outras mordomias, como mostram reportagens do blog sobre viagens de Lula e Dilma. Bolsonaro tirou férias a partir de 19 de dezembro e foi para São Francisco do Sul, em Santa Catarina, onde ficou hospedado no Forte Marechal Luz, uma colônia de férias para militares. Foi acompanhado por uma equipe de segurança de 52 militares, incluindo 13 oficiais superiores. Só as diárias dos militares e assessores da presidência custaram R$ 66 mil. O custo total da estada no presidente, na praia, chegou a R$ 750 mil. Em seguida, o presidente rumou para o Guarujá, no dia 28 de dezembro, ficando hospedado no Forte dos Andradas, com um séquito de 73 militares. Havia 22 oficiais. As despesas com a equipe precursora e a comitiva presidencial somaram R$ 1,2 milhão. O Forte está localizado no Morro do Banduba, uma área de preservação de Mata Atlântica. A folga de Bolsonaro no feriado de finados, no Guarujá, em 2 de novembro, deixou uma despesa de R$ 530 mil. Mais uma vez, ele passeou de moto pela cidade, esteve na praia e jogou pelada com os militares. No final de outubro, a passagem pelo Forte havia custado R$ 455 mil. No carnaval do ano passado, mais uma despesa de R$ 622 mil para o contribuinte. O ano de 2020 começou com duas viagens de férias emendadas, base naval de Aratu, na Bahia, e Forte dos Andradas, ao custo de R$ 890 mil. Bolsonaro não gastou apenas com viagens de férias e folgas, é verdade. Ele também visitou obras e participou de cerimônias militares. A viagem mais cara, de R$ 820 mil, teve caráter sentimental. Ele foi para o Vale da Ribeira, onde passou a infância e adolescência. Como não tinha o que inaugurar, apresentou projetos de pontes em Eldorado e Pariqueraçu, onde reuniu cerca de duas mil pessoas, em setembro, em plena pandemia da Covid-19. A viagem conjunta para São José do Egito e Sertânia, em Pernambuco, no início de outubro, custou R$ 530 mil. Ele visitou as obras do Canal do Agreste, que vai receber águas do rio São Francisco, e inaugurou a primeira fase da segunda etapa do sistema doutor do Pajeú. No mesmo mês, gastou R$ 570 mil para visitar a agência-barco da Caixa Econômica Federal em breves, na ilha de Marajó. Em dezembro, houve mais uma viagem dupla. Bolsonaro participou do lançamento da Pedra Fundamental para a implantação da BR-367, em Jacinto, Minas Gerais. A cerimônia registrou apenas que teve início a obra. Uma tradição da velha política. No mesmo dia, esteve na cerimônia de assinatura de Atos de Apoio ao Setor Produtivo, em Porto Seguro, na Bahia, onde chegou de helicóptero. O roteiro saiu por R$ 376 mil. Entre as viagens para as cerimônias militares, a mais cara ocorreu nos dias 14 e 15 de agosto, no Rio de Janeiro. Bolsonaro participou da inauguração da Escola Cívico-Militar e da cerimônia de brevetação de novos paraquedistas. Mais uma viagem de caráter afetivo do capitão Bolsonaro, um ex-paraquedista. O capricho custou R$ 408 mil. Se você gostou dessa matéria, continue enviando comentários, críticas e, principalmente, sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!